Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso segundo vídeo dessa pequena série aí sobre Steadicam nos filmes de casamento. Sou o Jeff Dutra e seja muito bem-vindo aqui ao meu espaço, ao meu canal, não sei de onde você tá vendo, se você tá vendo no Facebook, no YouTube, enfim, seja bem-vindo aonde... Não, mas esse aqui é um vídeo específico pra YouTube. Então seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre Steadicam nos filmes de casamento. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como você pode usar especificamente dentro do filme de casamento, mais especificamente ainda dentro da cerimônia. Como é que você pode construir imagens, tipo, essas aqui? Bem, pessoal, cara, o Steadicam, como eu já tenho compartilhado com você, é uma das minhas ferramentas favoritas de uso. Muitas pessoas, depois que surgiram o Rony aí, muitas pessoas acham que o Steadicam ficou ultrapassado. Na verdade, são dois equipamentos diferentes, tá? Que você pode ter movimentos diferentes, tanto de um quanto do outro, beleza? Pois bem, como que se pode usar, já é, esse equipamento na cerimônia? O Steadicam pra você, numa cerimônia, ele vai te dar muita liberdade de criação. Porém, isso é muito importante você entender isso. Você precisa ter alguém fazendo as imagens que a gente chama aqui, na Sol, de imagem de segurança. Aquelas imagens ali que não vai ter erro, que vai ter lá todas as entradas corretas, a entrada da noiva de frente, todas as imagens sem problemas. Então, a gente tendo isso na Sol, isso me possibilita criar imagens. Então, na cerimônia, cara, eu tenho uma liberdade de criação muito grande. Por quê? Porque a nossa equipe já está preparada pra isso, né? Você tem que correr, você tem que se movimentar. Nesse movimento, você precisa ter alguma câmera segurando aquilo ali, guardando, eu tenho certeza. Segurando, nada a ver, parece que é uma caixa. Então, você precisa ter alguém ali, né, capturando aqueles momentos ali e tendo certeza que está tudo sendo registrado pra que a pessoa que está fazendo as cenas com Steadicam possa ter liberdade de criação e criar imagens assim. Música Então, essas cenas, elas foram produzidas no momento exato que as coisas estavam acontecendo. Diferente do vídeo anterior, se você não viu, volta lá e assiste onde eu falo sobre direção no making of. Na cerimônia, vai haver pouca direção sua e mais captura de sentimento, de emoção. Ou seja, você definir o movimento que você quer fazer antes de fazer o movimento. Mas aí, talvez, vocês falem, pô, Jeff, eu não sou o Hulk. Não, eu não sou o Hulk. Caso você canse, você pode pegar o seu Steadicam, você pode colocar ele na cintura e descansar ele durante o momento da cerimônia, tá? Você não precisa ficar o tempo todo segurando e, realmente, não tem braço que aguente, meu amigo. A parada é pesada e quanto mais você usa, mais você vai cansando, mais você vai se desgastando. Então, uma opção que você pode fazer é simplesmente pegar ele, colocar e descansar ele na sua cintura, no seu cinto ali, durante a cerimônia. Você pode criar imagens dos convidados, imagens de detalhe, enfim, você foge das imagens que você sempre costuma fazer. E aí, você cria imagens exclusivas pra cada casamento. Pra finalizar esse vídeo, eu quero encerrar uma pergunta pra você, que tá aí do outro lado. Você usa o Steadicam na cerimônia? Você tem feito imagens legais? Posta aqui embaixo, comenta aqui como você usa o Steadicam. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, não tem problema, isso é apenas a minha opinião. Eu gostaria de ouvir a sua. Comenta aqui embaixo, dá um like aí se você curtiu desse conteúdo. No próximo vídeo, o conteúdo é totalmente diferente. É, a aplicação do Steadicam nas festas, né? Como você cria aquela energia, como você pode criar imagens handheld usando o Steadicam, como você pode fazer vídeo selfie com o Steadicam, como você pode criar uma explosão de energia, de alegria, de felicidade, usando o Steadicam na festa. Então, no próximo vídeo vem muito movimento, vem muita coisa diferente, muita coisa bacana. Eu te vejo lá no próximo vídeo, não esquece de dar um subscribe, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar isso aí, beleza? Fui!